C3 Motos, completando aniversário, e quem ganha o presente é você! Confira nossas promoções! Óleo Ipiranga, R$10,00, Kit Relação Titã, R$35,00, Bateria Motor Light, R$67,00, Capacete Vaz, R$85,00, Pneu Mandraguinho, R$85,00. Faça-nos uma visita, Avenida Sofia Rasgola F1228, esquina com Alucílio de Elde, no Jardim Alvorada em Maringá, fone 3460707 ou acesse nosso site www.z3motos.com.br Z3 Motos, você tem opção, você tem Z3!